Com isso, eu liberei pra passar o cano de água limpa pra cima. Ótimo. Ainda falta liberar aqui. Eu acho. Tá, eu cancelei aqui unicamente pra poder fazer uma escada pra eu subir ali. Eu não sei se eles conseguem alcançar. O outro ainda tá morrendo de fome, não se resolveu não. Não, eles vão resolver. Eles vão cozinhar já já. Ó, jogou água suja aqui. Tinha água dentro do cano. Tá calor aí, mas fácil eu destruir o piso que fica acima do cano. Aí eles alcançam. É verdade. Mas vamos ver o que vai dar. Tá morrendo de fome, mas tá comendo. Opa, acho que agora foi. Resolvi. A água suja tá aqui. Agora eu vou levar essa água limpa lá pra cima. Pronto. Ah, eu botei alerta amarelo. Não, não precisa. Não, gente. Eu quis dizer que pode ser nível 9. Tá, agora essa água limpa vai lá pra cima. Ela vai chegar até lá. Eu tenho que, urgente, tirar isso daqui, ó. Desmontar esse. Tem que ser na urgência, senão vai vir água pra lá. Tá, já quebrei ali. Essa água limpa... Gente! Sobe água limpa lá por cima. Desce a água suja por aqui. Eu acho que eu vou puxar esse cano daqui, ó. Desce a água limpa lá. Desce a água limpa lá. Desce a água limpa lá. Desce a água limpa lá por cima. 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 Eu não sei, Sala, do que a gente pode fazer nesse espaço. Quanto espaço tem aqui? 36 blocos. Mais, vai ser por onde vai subir a água limpa. Então, a água limpa vai por lá e por cima mesmo desce. Aí... A água limpa por cima mesmo desce. Alcança ali sem escada ou onde? Parabéns à Aline, ganhou um ponto. Eu acho que assim ficou perfeito. Gente, olha o foco. Não paro de fazer ali. Gente, cadê? Eu quero clicar na pedra. Tá difícil, eu não tô conseguindo clicar na pedra. Mas olha o sarapatel que eu fiz. Pelo menos os banheiros estão funcionando. Sem chuveiro ainda, mas estão funcionando. Aqui, aqui tá subindo a água limpa pra lá. E a água limpa, ela vai descer de lá pra resolver ali. E aí... E aí... A água da pia é que vai descer de um outro jeito aí. Vamos lá. Vamos lá, canos. Então vamos lá. A água lá de cima vai descer. até aqui. E vai descer até aqui. Tá bonito, não. Visualmente tá bonito, por enquanto, sim. Aí, o que vai acontecer agora? A água suja vai passar por uma ponte de líquidos. Essa ponte de líquido vai sair água suja aqui e vai entrar aqui. E vai entrar aqui. Tá ótimo. Agora é só jogar as prioridades pra fazer isso rápido. Eu acho que eu botei muita água no sistema. Eu não gosto de botar tanta água no sistema, assim, não. Porque o mijo vai vindo a coisa depois. Não acredito. Eu sei que depois chega na outra live e eu não lembro de nada. Então, eles podem não fazer agora, mas eu tenho que já deixar feito. Pra chegar na próxima live, eu posso não entender o que tá acontecendo, mas o boneco já vai saber o que ele tem que fazer. Não vou ser eu que vou ter que dizer. Esse pedaço daqui vai jogar água no sistema, obviamente, porque... Acho que ninguém sabe desentupir o cano ainda. Não sabe. Deixa eu ver se já tem habilidade aqui. Isso aqui. Quem vai saber... Onde que é a desentupição de cano? É o suprir? É o limpar? Esvaziamento de cano é no limpar. Ninguém. Precisamos contratar alguém bom de limpeza depois. Olha lá. Linha aqui. Isso aí vai cair a água quando desentupir. Esse daqui, desse banheiro, então... Aliás, calma aí. Olha lá. A Lini tá construindo ali e aí com isso já vai poder irrigar lá em cima. Engraçado. Dá a impressão que já tá, mas não tá. Eles vão conectar depois. Tá lotado de água suja já em todos os lugares. Mas... Eu acho que ficou bom. Eu acho que ficou bom o esquema. Toda água limpa vai pela esquerda. toda água suja vem da direita pela... É. Conseguimos adaptar. Não ficou muito feio visualmente por aqui, ó. Você vai ver um pouquinho, mas essa sala já é feia naturalmente, tá? Decor menos 2,5 por cada cano. Então, nada demais. Essa é uma sala feia, essa planta cada uma dá menos 10, então... Decor menos 184. Não é pra ser bonito. A cozinha que importa tá bonita. Não vai ficar cano à vista. Tá ali nas prioridades, eles estão tentando acabar a coisa da cozinha, da cozinha. Então aí vai ficar mais bonitinho. Eu fiz aqui, essa aqui vai ser a sala do pesquisador, nosso pesquisador. Recursos insuficientes, água. É, vai pegar. Ah, ele foi pegar. Pesquisador é sempre Josiel. E aqui tá chegando um possível. Se for um cara brabo na limpeza, eu contrato. Ó, pedreiro, mas ele não pode construir. Anemia e resistência a germe diminuída. Atlético diminuída. Maquinaria diminuída. Ele tem ciência e escavação. Cozinhar e ciência. E aqui tem um monte de areia. Cara, não tem nada que presta. Esse aí. O chuveiro é importante. Depois dessa, os germes pela base deveriam estar piores. piores. Mas não estão tão brabos quanto eu esperaria. Podiam estar piores mesmo. Aqui, ó. Olha! eles já quase acabaram a construção aqui. Estou impressionado. Não acabaram, não sei nem porquê. Ah, o... O JB tá lá caprichando na coisa. Aqui, o limo, a gente tem que coletar urgente e tacar pra ele não sublimar. Mas já tá sublimando, né? É difícil. Tô... Tô terminando. Aí. Ele devia ter um jeito de você marcar. Se tem, eu não sei como joga. É... Assim, tipo... Quero marcar todas essas coisas daqui, mas desse monte de coisa que tem no chão, eu quero pegar todos os limos. Se tem uma forma de fazer isso, eu não sei como faz. Eu gostaria muito que tivesse. Porque aí eu mandaria pegar todos os limos aqui, entendeu? sem precisar olhar. Ah, com mod, não. Eu... Eu... Eu não costumo gostar de botar mod. Então aqui, ó. Eu acho que já fui. Vou deixar... Vou acabar esse episódio, mas vou deixar a pesquisa mandada. Qual vai ser a pesquisa mandada? Vou botar o... Esse aqui do saleiro pra pegar... a coisa lá. Depois a gente vai começar a botar os pets também. O José, ele já vai pra lá. No próximo episódio, gente, vai terminar de fazer essa sala aqui, que já tá horrível. A gente vai botar um desodorizador aqui dentro. mas vai ser pra jogar água suja que ela tá... tá fedendo nos quartos, né? E não tá legal isso. O certo é mandar recolher tudo que tá aqui nos quartos, porque eles não gostam de dormir num ambiente assim. Tudo que tá numa... na cozinha e no restaurante, porque não é legal ficar aqui. A sala de pesquisa também tem que mandar recolher tudo. Os banheiros tem que mandar... Ah, eu tô mandando tudo com prioridade baixa, é isso mesmo. Ó, prioridade tem que ser alta. Ele tá dizendo que não tem aonde botar as garrafões. Realmente, porque não tem aonde botar os garrafões por enquanto. Tô mandando coletar só dos locais mais críticos, tá? O banheiro também não é legal ficar com isso. Os locais mais críticos. Os outros eu não tô mandando coletar ainda, não. aqui não é mais banheiro que se dane, não tem urgência de coletar. Ó, não tem urgência de coletar, porém, tem uma certa urgência de desmontar esses itens. Tu entende como mandar a pessoa mudar o local do recipiente que está com a água suja. Como assim? Ah, tá. Mas nunca funcionou, tá? Eu clico aqui e boto mover para mover para cá. Ele não vai funcionar. Ninguém nunca fez isso. Ó. E olha, eu vou botar aqui, ó. Com absoluta prioridade mover para cá. mesmo eu tendo pondo com prioridade absoluta, não vai rolar. Já cliquei no local do destino duas vezes. Cadê? Ah lá. Tô esperando e mandei apertando aquela coisa para dizer que é o maximão do máximo. Não adianta. Ele não vai mover. Isso não funciona. nunca funcionou. Por algum motivo. Eu diria que depois na sala de pesquisa vale a pena botar uma... um extrator de água desses, sei lá. Estranho. Vou perguntar depois para outras pessoas que jogam também. se funciona. Tanto que eu vou até desistir, ó. Então, esse episódio 14 termina por aqui. Eu jogo no modo offline também o meu do... Pera, nesse episódio ainda? Ou você quer falar em off? Nesse episódio, gente, a gente descobriu muitas coisas. A gente fez uma baderna miserável, mas felizmente o banheiro já está funcionando. Ainda não tem o lavatório, tá? Eu vou botar até como prioridade de construir um chuveiro aqui porque isso é bom para o local. É bom, bom. Ah lá. É legal para pôr um chuveirinho aqui. É legal. Falta fazer esses canos aqui porque se não fizer esses canos, gente, não vai subir água para os outros locais lá. Olha, eu vou... Tá, pelo menos a urgência desses canos aqui. Eu vou botar para agora. Clica no recipiente, manda mover e depois clica ali onde tu colocou para mover e coloca prioridade 9. vamos clicar no recipiente. Vamos clicar para mover para. Aí eu vou colocar para mover para cá. E... Ah, ele só pergunta a prioridade antes. Então, calma aí, tem que cancelar aqui. Ah, entendi. Bota aqui. Mover para. Aí, vou clicar aqui e botar prioridade 9. Vou clicar aqui. É, só o destino que é prioridade 9. Vou botar aqui, ó, no máximo. Prioridade absoluta. Venha agora. Olha! legal, hein? Gostei. Gostei. Isso dá para fazer, ó, água poluída. E aí, ó, Acho que agora... Acho que com isso acaba as águas poluídas daqui. Mas tem que clicar duas vezes nele. Pronto, com isso tira pelo menos a água poluída do quarto, tá? Aí agora tem que pegar e marcar essa bodega toda... Como prioridade 9. Ó, o restaurante também, por quê? Comer com essa merda ali não é legal. Pronto. Então no episódio que vem, quando a gente ligar, vai aparecer tudo se fazendo sozinho. Então nesse episódio a gente fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado também a quem fez as vaquinhas aí. E eu vou mandar instalar tudo agora. Pode mandar colocar todas elas pra mover no mesmo local. Não precisa colocar espaços diferentes. Ah, isso eu não sabia. Isso eu não sabia, mas é legal. Só de ter conseguido construir... Olha, foi uma obra que não ficou feio não, né? Dentro da estufa. Ó, um pedacinho de cano aparecendo. Outros pedaços de cano aparecendo. Numa planta que ela já dá... Cada uma dá menos 10 de decor. Eu já esperava que ficasse feio. Dá a impressão que os canos... Ó, tem um vagalume aqui que tá causando um decor bom, mas... Tá dando que o cano tá fazendo decor mais 15. Como assim? Tá bonito o cano aí? É eu, hein? Vai entender isso. E aqui o cano também tá aparecendo aqui... Ó, aqui o cano tá dando menos 6. Menos 24. Também aqui não é uma sala de nada específico. É uma sala que devia ter essa classificação. Ah, o cano nem tá aparecendo. Aí, aqui também não ficou feio não, porque é uma sala meio que industrial aqui, né? Devia poder segurar o shift pra marcar várias. Ó. Eu sei que eu posso marcar aqui, ó. Cadê? Não tem botão mover. Se não, podia marcar várias. Porque se não, seria mais fácil. Mas aqui, como tá dentro dessa sala, não tem problema. Depois a gente bota. É... Isso aqui é o de menos, né? Então nesse episódio a gente fica por aqui. E no episódio que vem a gente já vai começar bem pra cacete. Porque, olha lá, já subiu a água toda. Tava com um bocado de água virgem no sistema, né? Agora a água virgem já foi toda embora. Já foi lá pra plantação. Água essa que... Vamos lá. Eu ia dizer que ela não volta mais, mas é mentira. Porque ela vai passar pela plantação. Vai regar o que tiver que regar. E vai entrar na pia daqui. E vai entrar na pia dali. A que sair da pia é que vai vir pra cá. Tá faltando botar extrema urgência nisso aqui. Já tá nove. Pra sair a água da pia, né? Eles têm que botar ali. Então... Vou deixar até nessa aqui, na emergência máxima, tá? Senão vai dar merda na próxima live. Vou deixar na emergência máxima ali. E aí sai aqui a água suja. Não ficou muito feio isso aqui. E aí ela sai a água suja com... Já entra aqui junto com a água suja de todo o banheiro. Entra pro filtro. E assim eu não preciso fazer um filtro extra. Entendeu? Pra cozinha. Ou um filtro... Sabe? Já entra nisso aqui. Então tudo que é plantação que a gente tiver. Se possível a gente vai fazendo aqui pra cima. Pra aproveitar o mesmo esquema. De repente usar um filtro só. Bota ele pra funcionar mais vezes. Não tem problema. E aí é uma ideia interessante. Ficar fazendo menos água no sistema. A mesma água já vai sendo utilizada. Basta a gente subir aqui. Pra gente subir aqui, ó. Tem água poluída. Água poluída. Água poluída. A gente bota pro outro canto. Aqui a gente vai ter uma fonte meio que infinita de água. Dizem, né? Eu não sei se é verdade. E a gente descobriu nessa live também que a gente tem uma coisa que eu não achei no meu save. Que eu tô nos 220 tantos dias no meu save offline. E eu não consegui até agora achar... Ah, eu achei agora, mais recente, uma fumarola de gás natural que tá longe pra burro. A gente ainda vai demorar pra pegar equipamentos pra poder explorar ela. Mas a cagada mega ultra é que ela fica muito perto de casa. Entendeu? Muito perto de casa. A gente vai poder explorar isso aqui como fonte de energia. Que é uma coisa que eu costumo fazer embaixo. Então vai ser ótimo que ela já vai servir de fonte de energia. E a gente vai fazer as outras coisas de energia aqui embaixo também. Aí, quando eu puser isso, ainda vai fazer também energia a gás. E daqui a gente vai puxar também pra botar gás na cozinha. Olha como ela já tá estrategicamente numa posição boa. Pode vir o cano por aqui, ó. Já vai subindo reto aqui. Cano de gás. E já vai aqui pra levar pra cozinha. Pra botar no fogão. E aí a gente vai fazer umas comidas top que nem num jogo de duzentos e pouco eu não consigo. E esse jogo aqui é um jogo que é uma loucura. É... é muito foda. Muito obrigado! E até a próxima!